Quando o tempo esperamos, meu bem Uma chance para ser feliz E agora chegou nossa vez É meu próprio coração feliz Vamos juntos, meu bem, nessa noite Descobrir as delícias do amor Eu serei para ti, seu feliz colivre A beijar a flor O ardor, meu amor Nesta noite vamos nos amar E depois, cá nós dois Há de um mundo até se acabar Quanto tempo esperamos, meu bem Uma chance para ser feliz E agora chegou nossa vez É meu próprio coração feliz Vamos juntos, meu bem, nessa noite Descobrir as delícias do amor Eu serei para ti, seu feliz colivre A beijar a flor Com o ardor, meu amor Nesta noite vamos nos amar E depois, pra nós dois Rode o mundo até se acabar No silêncio desta manurada Em frente a janela do seu quarto Aqui estou Aqui estou Minhas lágrimas de sereno da noite Caindo ao chão sobre a relva Explorou a cortina Branca dos seus aposentos Para mim parece acenar Testemunhando a minha serenada E o meu desejo de contigo estar Testemunhando a minha serenada E o meu desejo de contigo estar Sai na janela Amor da minha vida Vem a canção Vem a cantar Vem a cantar Tenho você Somente você Quero amar Sai na janela Sai nas anelas Amor da minha vida Minha canção Venha contemplar Venha contemplar Tenho você Somente você Quero amar Tenho você Somente você Quero amar Quando o novo foi famoso Enfraqueci com a idade Jamais corri a luta Honrei a fidelidade Porém o tempo gira A nossa vitalidade Deixando para sempre A alegranza e a saudade Esquecesse que um dia Como reino me tratasse Agora estou velhinho Até comida negaste Não sou mais aquele mestre Que as caçadas lhe passe Quantas saudades eu sinto Os vícios que tu mataste Pois você tem de tudo E eu não tenho mais nada Nem morena eu não uso Não sei qual é a minha estrada Se eu morrer Ninguém me derra E jogam na encruzilhada É o lamento do teu amigo Que acabou sua jornada Que é a sua feita Que tem de tudo É a sua soil Esta noite vou sair A procura de alguém Vou beber a noite inteira Tentando esquecer meu bem Quero uma mulher bonita Para o meu corpo aquecer Pagarei por quantos beijos Ela quiser me beber Quero música suave Para me deixar excitado Vou mostrar a reação De um machão apaixonado Vou mandar fechar as portas Da casa que eu entrar Ao som de um chamamé Quero ver todos dançar Um machão apaixonado Não se entrega ao fracasso E para curar seu tédio O seu único remédio É dormir em outros braços Vou mandar fechar as portas Da casa que eu entrar Ao som de um chamamé Quero ver todos dançar Um machão apaixonado Não se entrega ao fracasso E para curar seu tédio O seu único remédio É dormir em outros braços Eu devia ter ficado No meu interior E não trazer pra cidade O meu querido amor A gente era feliz E ela era só minha Toda noite eu tinha ela Toda noite ela me tinha A minha maior tristeza E a minha grande baba Foi a ter furado Por suprar outro Beber água Estou querendo voltar Lá pro meu interior Mas não sei se vai comigo O meu querido amor Ela deve estar gostando Desta sua nova vida Partido eu parto chorando Com a minha alma ferida A minha maior tristeza E a minha grande mágoa Foi a ter furado Por suprar outro Beber água Nasci na cidade grande Minha dor não vem tamanho Ela cheia de amigos Eu me sentindo muito estranho Voltar sozinho Eu não posso Ela ainda me fascina Apesar de já ter outro Bebendo na mesma mina A minha maior tristeza E a minha grande mágoa Foi a ter furado o rosto Pra outro beber água A minha maior tristeza Pira do coração, meu amigo E deixe entrar nesta saudade inquieta E vem falar de um sertão quase esquecido Hoje lembrado pelos versos do poeta Quero rever nossas manhãs de primavera Sentir o cheiro da poeira da estrada Eu só não quero abrir os olhos e ver Uma carreta gigante transportando uma boiada Vai, vai, carreta Estrada fora vai rodando sem parar Dentro de mim você provoca uma saudade Machucando sem piedade quando te vejo passar Faça de copa é que tudo aí desiste A bica d'água contendo a carruenta O velho carro encostado na varanda Com um joelinho batucando a nobre Vamos fazer uma parada Eu só não quero abrir os olhos e ver Uma carreta gigante transportando uma boiada Vai, vai, carreta Estrada fora vai rodando sem parar Dentro de mim você provoca uma saudade Machucando sem piedade quando te vejo passar Eu só não quero abrir os olhos e ver Acorde meu segundo amor Um novo dia está chegando Lá fora alguém nos espera E o mundo está me chamando Foi linda enquanto durou A nossa noite tão sonhada Agora esqueça por favor Que um dia por mim foi amada E tudo será pra nós dois Por mais lembranças que devem morrer Por mais que seja sublime O mundo jamais vai nos compreender No quarto ficará somente o cheiro do nosso amor E seu colírio do nosso amor E seu colírio vai agora Pelo mundo afora Beijar outra flor E seu colírio do nosso amor E seu colírio do nosso amor E tudo será pra nós dois Lembranças que devem morrer Por mais que seja sublime O mundo jamais vai nos compreender No quarto ficará somente O cheiro do nosso amor E seu colibri vai agora Pelo mundo ao fora Beijar outra flor Cinzeiro cheio com pedaços de esperança Toda lembrança de um amor que fracassou Em cada ponta de cigarro que eu penso É um desejo que em cinza se transformou Olha a fumaça que se perde pelos braços Sinto o cansaço de que muitos a me vê Altos e baixos de uma vida tão marcada Pela cilada que o destino ofereceu Em cada ponta de cigarro que eu vejo É uma história revivida em minha mente Doces lembranças do passado tão tristante Toda a tristeza que eu sinto no presente Os dias passam, também passa, mocidade Chega a delícia e toda cheia de experiência Não sei se errei, se alguém errou Se nós erramos Não sou juiz da minha própria consciência Fui um fracasso, só agora reconheço Não fui capaz de defender meu coração Fizeram tudo pra matar meus sentimentos Fui dominado pela dor da solidão Meus companheiros nestas noites e amarguras É o cinzeiro que me ouve tão calado Guardando os restos de lembranças da minha vida E dos poemas de amor que são queimados E dos poemas de amor que são queimados E dos poemas de amor que são queimados Vivo magoado e perco a alegria O recorto que unia Fui um velho sertanejo Pois minha vida aqui na grande cidade Não tem a simplicidade Nem a paz que eu desejo Eu já não ouço o cantar da passarada Fazendo a alvorada Saudando o amanhecer Eu só escuto o barulho das buzinas Das fábricas e oficinas Que havia ensurdecer Tenho saudade A minha vida era roça Teu coração tão moraça Por esta estranha paixão Deus me perdoe Se eu estou revoltado Sou o sertanejo magoado Que ainda vou ser tão Deus me perdoe Se eu estou revoltado Sou o sertanejo magoado Que ainda vou ser tão O que me mata E o que me deixa mais triste É saber que já não existe O rancho que eu morava Muito progresso Chegou lá no meu sertão Fazendo os sucos do chão Que tanto que eu amava Quando eu escuto O ronco de um tratou Sinto no peito uma dor A vontade de chorar É que me lembro Daqueles meus camaradas Que venderam as enchadas No lugar de trabalhar Tenho saudade Da minha vida era roça Teu coração tão moraça Por esta estranha paixão Deus me perdoe Se eu estou revoltado Sou o sertanejo magoado Que ainda vou ser tão Deus me perdoe Se eu estou revoltado Sou o sertanejo magoado Que ainda vou ser tão Deus me perdoe Se eu estou revoltado Queria que você voltasse Ao menos pra buscar Alguns objetos Que na despedida Você não levou Um batom usado Caído no canto da penteadeira Um vestido velho Cheio de poeira Jogado no quarto Com marcas de amor Vestido de seda O seu manequim Também me deixou Ai num cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Quem tanto te usou Eu também não passo De um tempo humano Sem minha querida Usado e jogado Num canto da vida Não sei o que faço Sem meu grande amor Eu já nem acendo A luz do meu quarto Quando vou deitar Por que no escuro Não vejo em espelho Meus olhos chorando Não vou à cozinha Pra não ver Dois copos vazios na membra Fazendo lembrar Com tanta tristeza A última noite A última noite Que nós nos amamos Vestido de seda O seu manequim Também me deixou Ai num cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Quem tanto te usou Eu também não passo De um tempo humano Sem minha querida Usado e jogado Num canto da vida Não sei o que faço Sem meu grande amor Sem minha querida Minha menina, onde é que vai? Será que volta ou não volta mais? O que falei foi brincadeira Esqueça e volte atrás Esqueça e volte atrás Tuas crianças são também Que não convém levar a sério Casamento é o que me brinda Que eu me livre e falar bombeio Vamos ficar trazendo a vida Amar você é o que mais quero Amar você é o que mais quero Vai, vai garota, linda gatinha É continuar, não sei que ser assim Tu na tua, eu na minha Tu na tua, eu na minha Minha menina, onde é que vai? Será que volta ou não volta mais? O que falei foi brincadeira Esqueça e volte atrás Esqueça e volte atrás Tuas crianças são também Que não convém levar a sério Casamento é o que me intriga Deus me livre e falar bombeio Vamos ficar trazendo a sério Vamos ficar trazendo a vida Amar você é o que mais quero Amar você é o que mais quero Vai, vai garota, linda gatinha Pra continuarmos tem que ser assim Tu na tua, eu na minha Tu na tua, eu na minha Amar você é o que mais quero Quando a gente deve pra sempre a pessoa Que a gente ama Amar é tão grande Que só quem amou Que perdeu-se a sentir A gente procura A gente procura A gente procura Até mesmo o culpado Acredita até mesmo Em superdição No que pode fazer Espelho quebrado Espelho quebrado É um velho ditado E chorar por ela Será coincidência ou fatalidade O que aconteceu Quebrado Espelho quebrado Agora sozinho Saudades dela Espelho quebrado Espelho quebrado E chorar por ela E chorar por ela E chorar por ela O que é isso?